Música Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse, Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, ou põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Meus queridos irmãos, Ezequias foi um dos maiores reis da história de Judá. Mesmo ele sendo filho de um rei idólatra e perverso, chamado Acas, Ezequias não seguiu os passos do seu pai, e realizou uma espécie de uma reforma religiosa na nação de Judá. Ezequias derrubou os ídolos, ele restabeleceu a centralidade do culto ao Senhor. Tanto é, meus irmãos, que no capítulo 18, verso 5, deste mesmo livro, nós vamos ter o relato de que não houve rei semelhante a ele, Ezequias, em Judá, nem antes e nem depois. Ele foi um dos grandes reis notáveis da terra de Judá. Nós vamos encontrar a história deste nobre rei até então, escrita nos capítulos de número 18 a 20, do segundo livro de reis. Nós também vamos encontrar um paralelo da sua história no segundo livro de crônicas, no capítulo 29 ao capítulo 32. E nós também vamos encontrar algumas referências da história de Ezequias no livro do profeta Isaías, do capítulo 36 ao capítulo de número 39. E quando nós observamos a história de Ezequias, nós podemos contemplar as duas naturezas constantes na vida do servo de Deus, que se conflitam. Uma, meus irmãos, é a natureza humana, a qual é caída no pecado. E a outra é a natureza do novo homem, que é temente a Deus. Isso nos faz nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos da igreja da Galáxia, no livro de Gálatas, no capítulo 5, verso 17, quando ele diz, Porque a carne combate contra o Espírito, e o Espírito combate contra a carne. Ou seja, dentro de nós existe uma guerra entre o Espírito e entre a carne. E na história de Ezequias é isso que nós vamos observar. Nós vamos observar o Espírito e a carne entrando em conflito. Meus irmãos, esse grande líder do Antigo Testamento, que foi Ezequias, o principal rei de Judá, conforme o próprio texto bíblico descreve, ele teve algumas falhas de caráter que impediram que ele terminasse bem a sua vida. E nesta mensagem é exatamente isso que nós queremos observar. Para que conhecendo isso, nós possamos vigiar, a fim de que nós não venhamos a cometer os mesmos erros que Ezequias cometeu na sua vida. O texto que nós lemos aqui no início do capítulo 20, nós vamos observar que Ezequias, nesse momento, foi acometido de uma grave enfermidade. E essa enfermidade o levaria a uma morte iminente. Por isso, nós temos o profeta Isaías lhe entregando uma mensagem da parte de Deus, onde o Senhor vai ordenar que Ezequias colocasse em ordem a casa dele. Perceba, meus irmãos, que nesse primeiro verso do capítulo 20 aqui, ele se inicia com uma expressão, dizendo, naqueles dias. E a pergunta que nós podemos fazer ao ver isso é, que dias são esses? Do que o texto está se referindo? Eu quero que os irmãos entendam o contexto que Ezequias estava vivendo nesta época. No capítulo 18 e o capítulo 19, nós vamos ver que o reino de Judá estava vivendo uma grande turbulência. Porque o poderoso rei Sennacherib da Síria, ele estava tentando invadir a nação de Judá. Assim como os antepassados de Sennacherib já haviam invadido o reino do norte, que era o reino de Israel. Eu gostaria que os irmãos lembrassem que, nesse tempo aqui de Ezequias, o reino de Israel havia se separado. Nós tínhamos as tribos do norte e nós tínhamos as tribos do sul. As tribos do norte, elas aderiram ao nome de Israel, se chamavam Israel. E as tribos do sul, elas se chamavam Judá, ou o reino de Judá. Nós tínhamos, então, o reino de Israel e o reino de Judá. O reino de Israel já havia sido invadido pelos antepassados de Sennacherib. A Síria já havia tomado conta do reino de Israel. E agora a Síria tentava invadir o reino do sul, tentava invadir o reino de Judá. Então, esse era o contexto da vida de Ezequias. Essa era a turbulência pela qual passava toda a nação e, consequentemente, o seu rei. E o que nós observamos é que, ao mesmo tempo em que Ezequias vive um drama nacional, tentando impedir que o seu povo se tornasse cativo da Síria, ele passa agora a viver um drama pessoal, pois ele estava acometido de uma doença tão séria que o levaria à morte. De início, aqui, meus irmãos, nós já aprendemos algo significativo para as nossas vidas. E eu gostaria que você guardasse bem esta primeira lição que nós aprendemos aqui com a vida de Ezequias. A lição é de que a fidelidade a Deus não significa a ausência de problemas. Eu gostaria de repetir aqui para os irmãos gravarem bem. A fidelidade a Deus não significa a ausência de problemas. Meus irmãos, imaginem que o rei de Judá, que limpou a casa de Deus, retirando os ídolos que foram postos por seu pai Acaz, que chamou a nação de Judá para arrependimento, que lutava arduamente contra o ímpio rei da Síria, diferente do seu pai Acaz, que havia feito aliança com eles no passado. Esse rei, chamado Ezequias, agora ele fica sabendo que a fidelidade que ele teve com o Senhor, ela seria recompensada com a morte. Parou para pensar? Ele foi fiel, ele lutou, e agora ele fica sabendo que iria morrer de forma precoce. Meus irmãos, certamente muitos de nós, ou muitos irmãos, eles vivem situações muito semelhantes a que Ezequias viveu. Irmãos que, apesar da sua fidelidade, passam por lutas, passam por adversidades. Mas eu queria que, nesse momento, você parasse e escutasse o que o apóstolo Paulo vai falar aos romanos no capítulo 8, verso 28. Paulo vai dizer assim aos romanos, E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, quem fala isso não é um crente filósofo que traz ideias abstratas. Quem falou isso é um crente que viveu sua vida por Cristo, que foi preso, que foi apedrejado, que foi açoitado por amor ao Evangelho. Meus irmãos, nós podemos não entender o motivo da luta, da dificuldade que nós estamos passando, mas sabemos que há um Deus que está zelando por nós, e que essas lutas, essas dificuldades, elas contribuem para o nosso bem. Meus irmãos, nós temos um outro exemplo no Antigo Testamento, que é a vida de Jó. Jó, ele não soube, nunca ficou sabendo nesta vida, o porquê passou tantas lutas. Mas nós, pela palavra de Deus, sabemos que Jó foi eleito por Deus para ser o seu advogado. Jó foi eleito para mostrar que ainda existe gente que adora a Deus pelo que ele é, e não pelo que Deus nos concede. Jó não adorou a Deus pelo que ele recebeu, mas ele adorou a Deus por quem Deus era para ele. Continuando a nossa história aqui de Ezequias, a nossa análise da vida de Ezequias, nós vamos ver que Deus envia o profeta Isaías com um recado para Ezequias. E o recado para Ezequias é que ele colocasse em ordem a sua casa. Ou seja, o que Deus queria? Deus estava orientando Ezequias para que ele preparasse uma nova liderança para a nação. Tendo em vista que ele iria morrer, ele precisava preparar um de seus filhos para assumir o trono do Senhor, o trono do reino de Judá. E quando Ezequias recebe esta informação de que sua vida estava chegando ao fim, desta dificuldade pela qual estava passando, desta enfermidade pela qual estava sendo submetido, ao saber disso, ele vai fazer o que qualquer servo faria naquele momento. Ele vai orar ao Senhor. E o que nós queremos aqui nesta mensagem, meus irmãos, é analisar esta oração de Ezequias. E à luz da palavra, nós queremos ver o que Deus nos ensina com ela. Só que antes de nós falarmos desta oração específica que Ezequias fez devido a sua enfermidade, eu gostaria que os irmãos primeiro observassem uma outra oração de Ezequias. E esta oração se encontra no 2º Livro de Reis, no capítulo 19, do verso 14 ao verso 19. 2ª Reis, capítulo 19, do verso 14 ao verso 19. Olha o que diz a palavra do Senhor. Recebendo, pois, Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e olha. E ouve as palavras de Sennacherib que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo, porquanto deuses não eram, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, se servido de nos livrar da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és Senhor. Essa oração que Ezequias fez no capítulo 19 aqui, ela se deu por ele ter recebido cartas ameaçadoras do rei da Síria, chamado Sennacherib, que desejava invadir a nação de Judá. E o que é que nós observamos nesta primeira oração de Ezequias? Nós observamos a exaltação, a soberania de Deus e a glória de Deus. Em nenhum momento nesta oração, Ezequias invocou qualquer mérito seu. Agora, eu gostaria que os irmãos observassem a oração que ele fez ao saber da sua enfermidade, que está lá no capítulo 20, no verso 2 e no verso 3. Olha a diferença da oração que ele vai fazer agora. Diz assim a palavra do Senhor. Meus irmãos, nesta oração de Ezequias, nós percebemos a primeira falha de caráter dele. E ela se chama vanglória. Se chama orgulho dos próprios méritos. Os irmãos conseguiram perceber a diferença entre a primeira oração e a segunda oração? Nessa segunda oração, se na primeira oração ele exaltou a soberania de Deus, exaltou a glória de Deus, nessa segunda oração agora, Ezequias invoca os seus próprios méritos. Como se ele estivesse dizendo ao Senhor assim, Senhor, eu tenho sido um bom rei, eu não mereço morrer. Meus irmãos, Ezequias tentam barganhar com Deus. E isso é um erro grave que nós não podemos cometer na nossa oração. O apóstolo Paulo, acerca disso, ele vai nos trazer um ensino muito importante na primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, quando diz assim, Veja, meus irmãos, que tudo o que nós temos, nós recebemos pela graça de Deus. E apesar de Ezequias ter errado na sua oração, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele vai enviar o recurso a Ezequias. No verso 4 ao verso 6, nós vamos perceber Deus enviando o recurso. Veja só o que diz a palavra do Senhor. Verso 4. Sucedeu, pois que, não havendo Isaías ainda saindo do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias quinze anos. E das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E ampararei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, nós vamos ver aqui que Isaías, quando recebe a palavra do Senhor, ele vai a Ezequias e diz que ele viveria mais quinze anos e que ainda livraria a nação de Judá, das mãos do rei da Síria. Mas eu gostaria que os irmãos percebessem qual foi a base desta providência divina. E está no final do verso 6 que disse assim, ó, Por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Meus irmãos, Deus não abençoou e nem respondeu a Ezequias porque ele se achava bom. Mas Deus fez isso por amor à sua promessa. Por amor à promessa que ele havia feito a Davi. Isso nos remete a uma palavra que nós encontramos em 2 Timóteo, no capítulo 2, verso 13, que diz assim, Se nós formos infiéis, ele, ele o Senhor, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A oração de Isaías foi na contramão. Todavia Deus tinha uma promessa. E mesmo que Ezequias estivesse errado na sua oração, Deus permanecia fiel à sua promessa. Deus tinha a bênção para a nação de Judá. De onde no futuro iria sair o Messias que é o Senhor Jesus Cristo? E não seria o erro de Ezequias que impediria o cumprimento da palavra do Senhor? Pois a palavra do Senhor não está sujeita às variações do homem. Da mesma forma, meus irmãos, um dia Deus prometeu que Jesus vai voltar. E isso não será impedido pelas nossas falhas, que são constantes, diga-se de passagem. E esse é o grande ensino para nós. Deus, ele é fiel. Por mais que nós possamos não ser fiel, Deus, ele é fiel à sua promessa. Eu gostaria aqui de abrir um parênteses nessa história de Ezequias para trazer um outro ensino que nós vemos aqui nessa história. O ensino é de que a cura divina, ela não exclui meios humanos. Você pode estar me perguntando agora, como assim? Meus irmãos, Deus, ele pode operar o milagre em nós por meio da medicina, por exemplo. Veja só o que Deus, ele instruiu Isaías a fazer no verso 7. Olha comigo o verso 7 que diz assim, ó. Disse mais Isaías, Perceba que Deus prometeu a cura para Ezequias, mas também enviou um recurso que a princípio parece ser um recurso médico. Ou seja, a operação de Deus, a graça de Deus, o milagre de Deus, ele não impede meios humanos para isso. Porque Deus não é o Senhor de todas as coisas. E ele pode usar a medicina para abençoar a sua saúde. Deus pode usar os meios da nossa vida aqui para nos sustentar, para nos abençoar. Continuando aqui, meus irmãos, nós vemos que Ezequias, ele vai revelar ainda uma outra face do nosso caráter. Não só do caráter dele, mas do caráter de todos nós. Essa é a segunda falha de caráter que nós encontramos aqui na vida de Ezequias. E que corresponde à nossa vida também. A falha que ele teve foi a falta de fé. Perceba que no verso 8, Ezequias vai pedir um sinal da parte do Senhor. Olha o que diz o verso 8. Ezequias recebe a palavra do profeta, mas ele ainda precisa de um sinal visível. Ele precisa de algo ainda. Muito semelhante à nossa vida. Que muitas vezes nós precisamos de uma evidência física, uma evidência visual, para nós podermos crer naquilo que o Senhor está falando. O que nós percebemos em Ezequias é esta falta de fé. E é contra ela que nós temos que orar. Continuando o texto aqui, nós vamos perceber, no decorrer dos versículos, que o sinal ali seria o de retroceder a sombra do relógio de Acás, que era uma espécie de um marcador de tempo solar que havia na época. E nós vamos ver no relato bíblico aqui, que os irmãos podem depois ler, que a Bíblia não vai se preocupar em dizer o que aconteceu no cosmos para esse sinal acontecer. A Bíblia simplesmente vai explicar que Ezequias clamou. Olha o verso 11, que diz assim, Então o profeta Ezequias clamou ao Senhor e fez voltar a sombra dez graus, pelos graus que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. Isso nos faz lembrar, meus irmãos, das palavras que Tiago escreveu no seu livro, no capítulo 5, verso 16, onde ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós não sabemos o que aconteceu neste cosmo, qual foi o evento geofísico que ocorreu, mas nós sabemos que a oração de Isaías moveu o relógio, moveu o tempo. Meus irmãos, o Senhor cumpriu a sua palavra. Ele curou Ezequias. E isso foi extremamente notável. Tanto é que a fama da cura e da libertação dos assírios, ela chegou a povos distantes, como foi o caso da Babilônia. Perceba o verso 12 aqui. Olha só o que diz o verso 12. A fama da cura de Ezequias, tanto quanto a fama da libertação que eles tiveram dos assírios, ela foi propagada e chegou aos ouvidos do rei da Babilônia. Só que existe um problema agora na vida de Ezequias, e nele nós vamos ver o terceiro e a quarta falha de caráter de Ezequias. E essa terceira e quarta falha do caráter de Ezequias, nós vamos encontrar dos versos 12 a 15, que diz assim, o verso 12 nós já lemos, Ezequias lhes deu ouvidos e lhes mostrou toda a casa do tesouro, a prata e o ouro, e as especiarias, e os melhores ungüentos, e a sua casa de armas, e tudo o quanto se achou nos seus tesouros, coisa nenhuma houve que lhes não mostrasse, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio. Então o profeta Isaías veio ao rei Ezequias e lhe disse, que disseram aqueles homens e de onde vieram a ti? E Ezequias disse, de um país muito remoto vieram, de Babilônia, e disse ele, que viram em tua casa? E disse a Ezequias, tudo o quanto há em minha casa viram, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu lhes não mostrasse. Meus irmãos, a terceira falha no caráter de Ezequias foi de ter mostrado sua intimidade ao inimigo. E a quarta falha foi que ele não glorificou a Deus pelas bênçãos que havia conquistado. Meus irmãos, Ezequias, de forma errônea, apresentou os tesouros aos enviados do rei da Babilônia, e isso abriu uma brecha para Judá a ser atacado pelos Babilônios. E nós vamos ver que isso vai acontecer no futuro quando ocorre sobre Judá o cativeiro babilônico. E se não bastasse aquele ter sido repreendido pelo profeta Isaías por ter aberto seus tesouros ao inimigo, Ezequias, ainda no verso 15, diz uma coisa terrível. Ele diz assim, olha a frase que ele usa, coisa alguma há nos meus tesouros que eu não lhes tenha mostrado. Meus irmãos, os tesouros não eram dele. Os tesouros eram do Senhor. O texto paralelo desta história que está em 2 Cronicas no capítulo 32, 25, mostra como estava o coração de Ezequias naquele momento. O texto vai dizer assim, 2 Cronicas 32, 25, diz, Mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez porque o seu coração se exaltou pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Meus irmãos, o coração de Ezequias que no início da sua vida era devoto a Deus, agora estava obstinado. não encontramos qualquer referência de Isaías exaltando a Deus por sua vitória contra os assírios bem como pela cura que ele recebeu. Ezequias havia se esquecido de onde que veio a sua vitória. Meus irmãos, nós não podemos esquecer de onde vem a nossa vitória. A nossa vitória ela vem do Senhor. dos versos 16 ao verso 19 nós vamos ter através de Isaías a sentença que Deus dá a Ezequias. Nesses versículos Deus vai dizer que o reino e os seus filhos eles seriam levados cativos para a Babilônia. Devido aos seus pecados devido a sua condição devido àquilo a forma conforme ele praticou conforme ele exerceu os seus atos Deus envia um juízo sobre Ezequias. E o profeta Isaías vai até Ezequias e relata a ele qual era o juízo que estaria sobre ele. E o juízo seria que tanto o reino quanto os seus filhos seriam levados cativos para a Babilônia. Meus irmãos, Ezequias deu esta brecha e o inimigo ele ia roubar tudo dele. E nós não podemos dar brechas para o inimigo. pois o inimigo ele veio para matar para roubar e para destruir a nossa vida. Meus irmãos, nós aqui chegamos à quinta e última falha de caráter de Ezequias que foi a perda da sua sensibilidade. Quando Ezequias fica sabendo do juízo destinado o que ele deveria ter feito o que você faria? Ele deveria ter se arrependido e orado ao Senhor. Mas no verso 19 ele usa uma frase que até parece ser piedosa. Ezequias vai dizer boa é a palavra do Senhor. Sabe o que ele diz que boa é a palavra do Senhor? porque ele sabia que o juízo viria somente após a sua morte. Ezequias a esse tempo pouco se importou com o reino e tampouco se importou com a sua descendência. Ele estava preocupado consigo mesmo. Não estava mais preocupado com o reino, não estava mais preocupado com a sua descendência, ele estava preocupado consigo mesmo. Meus irmãos, finalizando aqui, nós vemos que Ezequias foi agraciado por Deus com vida. Quando pairava sobre ele a morte, Deus trouxe vida. E um dia isso ocorreu conosco. Sobre nós havia um juízo de morte, mas em Cristo nós encontramos a vida. Assim como Ezequias precisava pôr em ordem sua casa, nós também precisamos. Nosso dever é educar os nossos filhos para servir ao Senhor. nós não podemos ser negligentes como Ezequias foi. Além disso, meus irmãos, nós precisamos constantemente pôr em ordem nossa casa espiritual. Ezequias perdeu tanto a sua casa espiritual como sua família. E a orientação de Deus continua a mesma para os nossos dias. Põe em ordem a tua casa. Que eu e você nós possamos colocar em ordem a nossa casa para não cometermos os mesmos erros que Ezequias cometeu. A palavra de Deus traz registros deste tipo para nos mostrar aquilo que nós devemos fazer e aquilo que nós não devemos fazer. e que ao fim dar desta mensagem eu e você possamos nos colocar diante do Senhor apresentar a nossa casa tanto a nossa casa física como a nossa casa espiritual e que possamos pedir ao Senhor que coloque ela em ordem que nos ajude a colocar em ordem a nossa casa louvado seja o nome do Senhor. Amém.